o salve comunidade web mais uma dica aqui para vocês da série sumiu a barra aqui do meu coreldraw o que acontece é o seguinte as coisas somem do coreldraw porém não foi ninguém pode ter sido vizinho pode ter sido amante até mesmo fantasminha né então vamos lá que que acontece ó se você clicar aqui em novo documento você não não tá conseguindo abrir uma janela que é muito importante para que você possa escolher toda a configuração até mesmo perfil de cores para que você possa trabalhar corretamente para qualquer serviço de impressão então independentemente de você clicar aqui ou nessa folhinha ou arquivo novo tem que abrir uma janela para que você possa fazer a configuração senão você vai imprimir e vai sair de qualquer jeito você não sabe apesar que quando você coloca aqui em novo documento você pode vir aqui e colocar a 5 a 4 a 3 não importa mas se você deixa desse jeito desconfigurado ou fantasminha clicou ali sem querer né que nunca é a pessoa que tá no computador que fez a alambança mas enfim vou ensinar aqui vocês como recuperar isso aí que é super fácil tá então eu vou clicar aqui em novo não não abre a janela então vou vir aqui ó no menu ferramentas você vem opções coreldraw é muito simples cara na aba geral aqui você clica aqui ó mostrar caixa de diálogo e clique ok fecha agora você pode clicar aqui em novo documento ou aqui nessa folhinha ou arquivo novo também dá certo e aí vai abrir aqui o que realmente interessa para você colocar em CMYK ou RGB na hora que você tá criando documento é se você quer em centímetros orientação resolução o tipo de papel e toda a parte aqui de configuração das cores que é só você mexer aqui na barra de olagem vai aparecer para você só descer aqui ó e aí você vai fazer toda a configuração aqui do gerenciamento de cores gostou desse vídeo aí só você dá ok aqui ó já deixa um curtir aí sim você vai poder tá trabalhando aqui com a sua arte tá certo independente do tipo de serviço que você faz é papelaria personalizada se é transfer laser sublimação serigrafia você tem que ter aquela janela ali aberta para que você possa fazer toda a configuração correta segue a gente lá no Instagram arroba comunidade web deixa um curtir aí aqui não esquece se você caiu de paraquedas já se inscreve aqui nesse canal no YouTube beleza e se você precisar de produtos para sublimação nós temos o site aí ó loja.comunidadeweb.com.br despachamos para todo o Brasil tá certo você tem aí caderneta de vacinação caderneta pet tudo capa dura tá gente não é MDF não é pet e muito menos aquelas placas de PVC é capa dura mesmo igual de caderno aí tem agenda diária agenda permanente agenda profissão tem caderno de 10 matérias tem bloquinho tem todos os tipos de canecas bem variado só acessar lá loja.comunidadeweb.com.br um abração